Música 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 Cberò 단체로 왔다가 단체로 빠지니까 이거예요 어색 아니 얼마인데 오지를 말든가 쓰러라 이걸 왔다 갈 거면 분위기가 확 빠지니까 분위기가 이상한 종주이잖아 갑자기 공연화로 막 떨어지는 당첨으로 폭탄 받은 것 같지 아예 어디를 말해 앞으로 좀 오면 안 될 거 신경 쓰지 말고 해 4주 8일자 있지 아무쪼록 여기 오신 분들 항상 건강과 행복하시고 4주 8일자 항상 대박나시라고 여기 있는 각세리 기궁자가 4주 8일자 한 곡 떼어드리면서 그리고 뒤에 계신 분들 여기로 와가지고 자리 좀 메꿔줘 왜 그러냐면은 우리가 지금부터 공연하면 3시간씩 공연하네 어차피 거기서 할 거면은 뭐 물건 같으면 이제 안 팔아요 아까 다 팔아가지고 물건도 없고 여기 보면 다 사신 분들 밖에 없어 오늘은 또 토요일이니까 물건 안 팔고 쇼만 계속 보여드릴 테니까 뒤에 서 계신 분들 앞으로 와서 자리 좀 메꿔줘 사람이 있다가 없으니까 시브라이게 폭탄 맞으면 갑자기 공연하는 맛이 확 떨어지고 갑자기 공황장애가 올라그러네 으흨피 어차피 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 예이 멸치전 같으거든 아 장고우저 여기 오신분들 항상 건강하시고 항상 만수무아세요 4주 8자 건강하시라고 O que é isso aí? O que é isso aí? O melhoro de fogo O melhoro de fogo O melhoro de fogo O melhoro de fogo Eu 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 Naasude! Aqui é o meu amigo Onde a noção Onde a noção Onde a noção Onde a gente Dois treinando 3,8 3,8 Pelo a ser Pelo a ser Adlaste Adlaste Onde a ser Seis anos morais, morais não há, mas não há, mas não há, mas há, mas, não há. Seis anos morais, morais, morais não há. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é? Não porque é assim queso que é tipo cumulado Criini não é assim Vem assim... Criini Onde está ebo na vida? Desde aqui Não é que eu não sei Ah... Então mas você está se enviar que é a hipótese o nosso papel deします A hipótese e a hipótese nos namza como a hipótese e o que é a hipótese a hipótese Coat Se a hipótese Aqui nós temos os papéis de gente, os papéis, os papéis, os papéis, os papéis! É ação! Vamos! Ação! 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 Que foi a ideia de uma série de três anos, uma série de três anos. Sous-titrage Société Radio-Canada . . Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Não deu uma honra vídeo em R$30, 30 anos, 40 anos Amém Gajaja que quem dê Jair de Jakob Ele tinha que como Jair de Guarquilhân Pequín Jair de Jair de Juân Se engança Bom dia. vocês vão para o que você está aí? Então acessu amigos, vocês já estão aqui na minha casa! Ou seja, os seus não foram achados! Vocês estão segundo a gente não vai achar! Então vamos lá! Então eu vamos junto! Eu vou entrar no objetivo! a setembro do meu bem! Você já viu muitos deles! Os dois também passei! Mas eu sou de FGDA! E aí Duc d'água, bem e a melhor do que fazer com os dezão a gente não perder. A gente não tem um tempo, mas tem quase 10 anos atrás de mim. Agora que a gente tem mais de um dia de duro, não é só um pouco mais para você. Então, alguns minutos de nós, a gente vai fazer um bom e eu lhe me mando em uma vez. Eu, a gente vai dar o meu dia para o seu primeiro dia. Eu tenho um bom 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 bom, eu vou para você, de um bom 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 bom. Boa bom 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 para. Hoje no dia muito bom Eu não tinha problema de tomar e eu estou aqui Então eu Vou comprar um pedigão E quando você está lá, está fechando Isso é muito bom halbado com um dia quando eu estou a flora do que兩個 Com�� sozinha, se você ainda viu Allan, tem como se você for a flora左 Há uns pôr de um mundo Tô aqui com uma²a de língua É como se comem que é claro E depois que eu estou a mais a flora E aí Então, vamos lá. 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 Vamos lá.